A estreia no próximo dia 20 de abril o filme Ilha dos Cães, de Jorge António, produzido em Portugal, Angola e São Tomé e Príncipe, e que nos deixa à partida a saudade de vermos pela última vez no cinema o grande Nicolau Brainer, falecido o ano passado. É um filme baseado no livro Os Senhores do Arial, do escritor angolano Henrique Abranches. O Jorge António é o realizador, a Silmara Moraes é uma das protagonistas e estão hoje no Germano Campos Intervista aqui da RDP Internacional. Muito bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Antes de mais, Jorge, de que é que fala esta tua novíssima longa-metragem? Então, como tu disseste, muito bem, A Ilha dos Cães é baseado no livro de Henrique Abranches. Eu gostaria de fazer aqui um parênteses para dizer que o Henrique Abranches é uma das figuras da cultura angolana que eu mais admiro e é, porventura, pouco falada. Ou seja, devia ser mais falada. E eu peço também, ou espero, que este filme, com esta adaptação, possa levar a que se redescubra a figura do Henrique Abranches. Ele é um dos escritores mais imaginativos da literatura angolana e não só, ele também é um dos pioneiros da banda desenhada em Angola. Ele era um ótimo desenhador também. Foi ele que desenhou as notas de Kwanza, da Angola Independente, por exemplo. Foi ele que inventou, entre aspas, a figura do pensador como símbolo da cultura angolana, era um homem multifacetado. A adaptação deste livro, ou seja, Os Senhores do Arial, é o título original, foi escrito antes das primeiras eleições livres, em 92. E o Henrique Abranches era um homem do partido, ajudou a fundar o partido. Contidos de partido é MPLA? MPLA, sim. A partido do governo, MPLA. E então é um romance otimista, ou seja, de um certo tempo, e cuja ação se passa numa ilha, antes e depois da independência. Ou seja, a figura do personagem da independência descobre o diário de um preso político do período colonial. O que nós fizemos nesta adaptação foi criar uma introdução, que não existe no livro, foi aprofundar uma relação mais próxima do homem com a natureza, ou seja, porque os cães no livro e no filme têm um significado que não é... É uma metáfora? É uma metáfora. Não são cães normais, são cães mais próximos da figura, se quiseres, da transformação do homem animal, um pouco da mitologia africana, etc. Um lado animista que nós trouxemos mais para o filme. E atualizámos a história de 92, passámos a ter uma história mais contemporânea, que se passa nos dias de hoje, e... Em Angola? Em Angola. A história é uma história angolana africana. E colocámos uma... Atualizámos um pouco com algo que se passa não só em Angola, como é um bocadinho por todo o mundo. Ou seja, os mãos da fita passaram a ser uma empresa imobiliária que quer a todo o custo fazer um ressort numa ilha, ou seja, expulsando os pescadores. Isto é uma figura que serve para todo o lado, porque o filme é sobre... Passa um bocadinho pelas relações entre as pessoas, pelas injustiças sociais, etc. E é um filme que tem estes problemas em todo o mundo. Ou seja, eu não gostava que fosse tudo direcionado para a questão de ser uma história angolana, que se passe em Angola, pelo contrário. Com temas universais. É um tema universal, a partir de uma base angolana. É um filme que pode incomodar algumas pessoas? Eu acho que, obviamente, quando se fazem filmes sobre as relações humanas, podem sempre ter várias leituras. Eu acho que, tem que ser dito, não é um filme contra Angola, ou o que quer que seja. É um filme que fala... É uma história angolana que fala de uma situação, ou de situações que podem acontecer em todos os países, onde estas situações podem ser provocadas pelo avanço do capitalismo, ou por um certo capitalismo desenfriado, o que se queira, e que também acontece em outros países, em particular também em Portugal, por exemplo, a questão dos negócios imobiliários, etc. É um filme que, efetivamente, pode também falar das relações luso-angolanas, ou não? Sim, claro que sim, porque o filme toca duas épocas. É a época comunial, passa-se numa prisão comunial, e logo aí, que os prisioneiros têm uma relação com a luta independentista. Por isso, logo aí, a introdução do filme, com o nosso querido e saudoso Nicolau Branner, vai para um passado ainda mais distante, de um abuso da relação patrão-trabalhador. Por isso, isso leva-nos para a história, entre os dois países. E o filme do pós-independência leva-nos, obviamente, para as histórias contemporâneas. Por isso, por tudo isto, há uma série de ligações, pode haver uma série de leituras, mas eu acho que o mais importante no livro do Henrique Abranjo e no filme é termos uma história, pode pôr as pessoas a pensar, que não seja um mero filme de paisagens africanas ou de saudades. Exóticas e tropicais. Exóticas e tropicais. Não. É mais do que isso. E se calhar é isso que faz com que as pessoas não tenham, habitualmente, no cinema português. Ou seja, algo que possa passar fronteiras e levar-nos a questionar certas coisas. Simara, que personagem é a tua nesta Ilha dos Cães? A minha personagem é a Helena. A Helena é uma ativista que vive na ilha. Ela não quer, de maneira nenhuma, este empreendimento na ilha, porque tem noção que aquilo vai dar cabo do ecossistema, as pessoas vão ter que ser desalojadas. Portanto, é um filme também ecologista. Também ecologista. Este filme é um filme que tem várias vertentes, mas normalmente quando se fala entre Angola e Portugal, eu tenho legitimidade para o dizer, porque eu sou luso-angolana. Ou com cartão passado. Eu tenho cartão passado. Por isso, eu acho que eu sou das poucas pessoas aqui neste filme que pode falar abertamente sem que as pessoas tirem eleições menos corretas. Mas ainda há gente que faz isso? Vai haver sempre. Nós nunca nos podemos esquecer que Angola é uma ex-colónia de Portugal. A história de Portugal e de Angola, durante mais de cinco séculos, esteve interligada. E agora, mesmo havendo a descolonização, nós nunca vamos estar separados uns dos outros. É impossível. Metade da minha família é branca portuguesa. A outra metade é negra angolana. Ou seja, eu própria cresci neste dilema. Eu sei que quando chego a casa da minha família branca, tenho que me comportar de uma forma. Quando estou na casa da minha família negra, angolana, tenho que ter outra linguagem corporal. Mas tens uma dupla personalidade, Mr. Jekyll e Mr. Haga? Não, é como se fosse bilingue. Só que em vez de ser bilingue, sou bicultural. E tens de estar de acordo com o sítio onde estás. Exatamente. Então, eu noto que, mesmo na minha família, a partir do momento em que um filme há situações dentro do próprio seio familiar em que se suscitam discussões, nós não podemos estar à espera que eu atingir um público muito maior que as pessoas não tenham opinião. É impossível. Bom, pessoas com opinião é sempre bom, não é? Sim, mas as opiniões... Mas que não se prevazem depois para as relações de amizade. Exatamente, e que não tornem os problemas do filme uma coisa pessoal, porque não é, como o Jorge disse bem, é a adaptação de uma obra. Quando os Estados Unidos fazem um filme em que vão atacar o Iraque, ou seja o que for, nós vamos e consumimos aquilo pelo filme que é, porque é porque a nível pessoal e emocional nós não temos uma ligação. Mas quando se fala de Angola e Portugal, há uma ligação muito próxima, porque houve a colonização, a descolonização, a guerra civil, o termos que vi todos para cá, e agora esta reviravolta em que os portugueses vão para lá, ou seja, nós temos que começar a... E que alguns angolanos vêm para cá também. Exatamente. Não, não, mas nós, os angolanos, começamos a vir logo no... Alguns mais endinheirados, digamos. Sim, mas agora pronto, agora já é chique andarmos a circular entre os países. Mas eu noto que ainda há uma certa animosidade. Acho que há certas... E quando eu tento explicar este filme, mesmo pessoas da família, pessoas cultas, pessoas estudadas, eu noto que há certas coisas... Eu noto que a lusofonia começa e acaba na língua. Porque depois, em termos mais práticos, mais racionais, nós não conseguimos, porque temos uma base emocional que ainda é muito forte. Mas há... Alcimara, há resquícios do 25 de Abril e da pré-época colonial ainda muito presentes nas relações entre Angola e Portugal? Ah, e vai haver. Germano, um homem novo não se faz em décadas, faz 100 séculos. E antes desses séculos, nós temos 5 séculos em que a história nunca foi positiva, nunca foi boa. Mas as questões... Há questões para resolver? Ah, vai haver sempre, porque houve muitas... Dá-me um exemplo. Por exemplo, nós temos no Facebook, há um grupo que eu sou da Willa, do Lubango. Então nós temos um... E cresci no Quipungo. O Quipungo, as pessoas dizem que não existe, mas existe e é muito bonito. Ok? Não sabes que era que tipo dizem que não existe? E nós temos um grupo que são os naturais e amigos do Quipungo. E aquilo tem negros, tem brancos, tem tudo. E uma coisa que aquele grupo faz é falar só sobre Angola. Sempre que existe alguém que vai para lá falar do que tinha em Angola e do que perdeu e das casas e dos carros, tem que sair. Porquê? Porque isso contamina, isso mina. E eu estou-me a esforçar imenso a falar com as pessoas porque eu não quero que isto aconteça, porque este filme é maravilhoso. Este filme tem uma história muito rica. Este filme tem tudo. Tem amor, tem ódio, tem comédia, tem... Tem emoção, tem sentimentos. Não é uma coisa fast food em que eu vou ali com uma meia dúzia de pipocas, dois sorrisos, vou para casa e nunca mais penso nele. É um filme que faz pensar e eu noto muito que tudo o que nos faz pensar faz-nos confusão. Porque nós já não estamos habituados a usar muito o cérebro e não estamos habituados a coisas filosóficas que nos fazem sair. É mais fácil ao fim de duas horas ou uma hora e meia sair da sala de cinema? Pronto, foi apenas uma distração. Não, fui gastar um dinheirinho porque não tinha o que fazer. Ok, está aqui uma sala de cinema ao pé, vou lá. E este filme proporciona e pede mais do que isso? Pede muito mais do que isso. E nós não estamos habituados a isso. Nós estamos habituados àquela zona de conforto. Este filme não é. Este é um filme que... Que mexe? Que mexe com as pessoas. E é óbvio que ao mexer com as pessoas vai mexer com ódios e amores antigos. Mas por isso é que eu gosto tanto do filme. Porque não é uma coisa estática. É uma coisa que me faz vibrar. Seja por bom ou por mal, mas faz-me sentir viva. Ou seja, é um filme que, apesar de algumas das cenas e situações e narrações serem do passado, ainda mexe com muita coisa do presente. Vai mexer muito. Porque eu, por exemplo, eu tenho colegas da minha idade que os... Ah, e depois esta coisa fantástica que eu não concordo nada, que é os retornados. O retornado é alguém que foi e voltou. A maior parte dos portugueses que vieram não vieram porque eram portugueses, vieram porque eram brancos. Mas a essência deles, tudo deles é a África. Eles, muitos deles, em conversa com o meu pai e outros familiares, quando chegaram cá tiveram imensos problemas de alcoolismo, de drogas, porque eles nunca se integraram cá. Lá não podiam ficar porque eram brancos, é o colono. Cá não os aceitavam porque eram retornados. Eles não são retornados, eles são refugiados. Mas é muito mais fácil vê-los como retornados porque a sociedade vai encarar de outra forma, porque não há subsídios, não há ajudas, não há nada disto, porque supostamente isto é a terra deles, do que encará-los por aquilo que eles são. Em 1975, então era bem mais difícil. Era bem mais difícil. Era difícil falar sem refugiados. Jorge António, este filme vai estrear em Angola ou não? Há alguma previsão nesse sentido? Sim, neste momento há duas grandes distribuidoras em Angola e neste momento estamos em negociações. Uma delas está muito reticente em estrear o filme, porque tem uma linha, digamos, uma linha de escolhas e de preferências para os filmes que vão para as salas deles e a outra ainda estamos a negociar. Por isso, em breve, eu espero poder anunciar o último filme. Portanto, neste momento, para quem nos está a ouvir em Angola, é difícil perceber ou antever alguma data de estreia? Ao contrário do que tínhamos previsto no nosso plano de lançamento do filme, a ideia era estrear em Angola antes de Portugal. Como estas negociações se atrasaram, neste momento vamos estrear em Portugal e não há data prevista para Angola. Como é que foi fazer este filme no Triângulo Portugal-São de Meio e Príncipe-Angola? Este filme, eu acho que as pessoas... Logisticamente deve ter sido complicado. Foi muito complicado. Este é um filme tremendo de produção, acho que foi um excelente trabalho da produtora Ana Costa e da Cinema, porque este filme teve para não se fazer. Na realidade as pessoas não sabem isso, não está no dossiê da imprensa e possivelmente... Também não convém, não é? Sim, convém. Está feito, está feito. Nós falamos sobre aquilo que está feito. Não, mas é no sentido que possivelmente não se vai falar muito sobre isto, mas é uma informação interessante. É que este filme foi concebido e esteve preparado como uma grande produção internacional entre Portugal e Angola. E na altura... Desculpa, seria a primeira grande produção cinematográfica dos dois países? a primeira grande produção cinematográfica entre os dois países, Germano, fiz eu em 1992, antes das primeiras eleições livres, chamado O Mirador da Lua. Que eu vi várias vezes. Sabes que vai sair uma edição em DVD nos 25 anos. Já lá vão 25 anos. Já estamos 25 anos mais velhos. Não fales nisso. Bom, entretanto, A Ilha dos Cães, o que é que acontece? Quando íamos começar a rodagem foi quando a crise do petróleo invadiu Angola. e a ministra da Cultura na altura, a historiadora Rosa Cruz e Silva, foi muito aberta e franca e disse não há hipótese de Angola ser coprodutor de um projeto deste ano. Porque a ideia original era filmar no deserto do Namibu, no sul de Angola, etc. E foi aí que a produtora, por isso o filme esteve para não se fazer, foi aí que a produtora, Ana Costa, da Cinemate, propôs e se alterarmos o guião, se fizermos cortes e o filme for mais contido e se formos filmar em São Tomé. Porque ela estava a preparar uma cooperação internacional, aquele filme da Maria Espada sobre o Stefan Zweig que esteve em exibição na sala e eu aceitei, eu disse sim, parece-me que pode ser uma grande ideia. Então, da prisão colonial original do deserto passámos por uma ilha luxuriana. No filme, quando vires os planos da fortaleza da prisão colonial é uma combinação na realidade de três planos diferentes. Aqui é a fortaleza de São Tomé, um que é uma praia de São Tomé e outro que é uma floresta no outro lado. Isto deu o decoro da prisão que é muito engraçado. Mas nós não notamos nada. Nada, nada. Por isso só o cinema permite também este lado que é muito fascinante. Pronto, e então digamos que este é o típico filme em que o produtor salva o filme com uma estratégia e se implicou cortes no guião. Eu acho que o filme está melhor agora do que estava na versão original nesta contenção. Então há maus que vêm por bem. Há maus que vêm por bem. Porque, por mim, permitiu-nos ir para um caminho mais contido e mais direto nas ações. Ou seja, ao reduzirem o orçamento, o plano de produção, fez com que fôssemos mais imaginativos na resolução de algumas cenas, de algumas sequências, etc. E eu acho que o filme está bem resolvido e funciona bem. Talvez haja um lado que é o lado político, pode não estar mais ou menos desenvolvido ou podia ser mais acentuado, mas também não era essa a ideia. Eu acho que as subleituras, as subcamadas do filme estão lá e por isso este é um filme... Eu trato sempre os espectadores como pessoas inteligentes, ou seja, ao contrário do que muita gente acha que os espectadores não são inteligentes e que bastam copo e hipocas e passa o que passar, as pessoas consomem. Não têm que pensar. Eu parto do princípio que as pessoas ao verem um filme, toda a sua base cultural, toda a sua aprendizagem, faz com que elas próprias vão descodificando as camadas do filme, do guião. Isso está lá e é isso que eu gosto no filme também. O que é que foi a parte mais difícil em termos de produção? Já falaste que houve cortes e até foi benéfico para o filme. Mas o mais difícil de tudo de fazer em termos até de realização? Eu vou-te ser sincero. O mais difícil está a ser a promoção do filme, o lançamento do filme. Eu vou-te explicar porquê. Um filme é sempre, fazer um filme é sempre um ato, é quase como ter um filho, é uma alegria e é muito difícil das artes todas fazer filmes é capaz porque é o mais dispendioso. É necessário equipas, é necessário isto aqui. Se o mar leva um cachê, uuuh, uuuh. E então, exatamente. E de repente, eu como passo muito tempo fora, como tu sabes, vivo mais tempo em Angola do que em Portugal, de repente, porque acompanhei todo o processo com a Ana Costa, a produtora do filme, de repente, o que está a passar na distribuição do filme é muito complexo e de repente eu venho a descobrir uma realidade que eu pensava que estava a ultrapassar, que são a realidade dos preconceitos, por exemplo, ser um filme difícil porque é um filme que não é fácil, porque é um filme que fala de África, é uma história africana, etc, etc. Mas isso pode dizer que não vende? Exatamente. E de repente tu tens conversas com pessoas que estão à frente disto e daquilo e tu começas a perceber o que é que se passa. Estamos em pleno século XXI e de repente há uma série de entravos porque o filme não vende por causa disto, não vende por causa daquilo, etc. Isto eu acho muito chato, é grave. Ou seja, o Jorge António não vende antes de aparecer sequer nas salas. Pois, mas o problema é o seguinte é as pessoas que têm as salas e que distribuem os filmes não há uma proteção ao cinema português ou ao lusófono. Os filmes são tratados como qualquer outro objeto comercial o que faz com que se não atingires o número de espectadores no primeiro fim de semana de estreia blá 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 o filme é retirado das salas. Ou seja, não existe nenhuma proteção, não existe nenhum incentivo aos filmes em língua portuguesa ou do universo da lusófonia. Isto tu vens a descobrir de repente quando entras a fundo na promoção de um filme difícil. Ou seja, filmes então mais difíceis que não sejam de leitura imediata ou de consumo imediato são postos lá. E eu de repente acho isto estranho, muito estranho. E acho que se tem que realmente fazer alguma coisa e não vejo as associações dos rezadores, dos produtores, da academia de cinema ou o que quer que seja, não vejo preocupados ou pelo menos não falam nestas questões. A proteção do cinema portugueses. Era uma realidade que tu próprio desconhecias até seres confrontado com ela. Obviamente há muito tempo que nós sabemos toda a gente fala que é difícil mas de repente não tinha estado porque estou no lançamento do meu filme e estou ao fundo no lançamento e começo a ter conversas e a ouvir coisas pensava que eram impossíveis nos discos. Mas afinal é uma realidade bem presente. Silmara, tu vieste de Angola em que ano para Portugal? A primeira vez vim, se não estou em Ruã, em 1990 depois fiquei cá até 91 depois regressei a Angola e voltei em 93 e desde então estou por cá. Em 2011 comecei a viver entre cá e Angola. Em Angola começaste a fazer a ponta aérea mas pelo meio apareceu muita televisão. Apareceu muita televisão. Queres-me contar a tua estreia? A minha estreia foi nos morangos com açúcar. Por incrível que pareça as pessoas às vezes podem não se lembrar. Então as pessoas lembram-se. 2015. 2005. 2005. E sabes porque é que as pessoas se lembram? Porque está a ser repetido. Exatamente. Eu quando estive grávida fui ao supermercado e estava já com um barrigão gigante e uma miúda devia ter os 7, 8 anos devia estar a acompanhar a série e fica muito nervosa e infusiva e começa Oh mãe! Oh mãe! A Salomé está grávida! E a mãe coitada não sei se sabia ou não que ele já foi gravado há imensos anos olha para a filha muito aflita e diz tu só podes engravidar depois de acabares a escola. O que é que a Salomé vários anos depois provoca? Exatamente. Comecei nos morangos eu nunca quis ser atriz eu basicamente na altura fazia comerciais modelo publicitário e precisava de dinheiro e então a agência onde estava na altura sugeriu-me fazer o casting com os morangos eu nunca tinha visto a série Já ia em que temporada? A minha foi a terceira e por incrível que pareça fui escolhida mas eu não fazia a mínima ideia de onde é que me estava a meter e pronto e foi assim que eu comecei mas a experiência correu tão mal foi foi porque porque eu não era atriz porque eu não tinha experiência porque diziam ação e eu congelava e ficava a olhar para a câmera e depois tinham que me dizer que eu não podia olhar para a câmera ou seja eu era um pesadelo para a produção para a equipa técnica para toda a gente ele basicamente é eu sei que é mau Mas 12 anos depois deve ter havido alguma evolução senão o Jorge António não teria escolhido não é exatamente houve 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 uma evolução entretanto quando acabei os morangos não quis mais e o Carlos Paca também é ator e ele é que me disse não miúda vai fazer formação vai aprender tu até és bonita até a câmera gosta da tua cara vai lá a câmera gosta sempre de a câmera gosta sempre de toda a gente não é coitada só não está ali sozinha precisa ter companhia fui fazer formação depois em 2008 gravei o Equador e foi a primeira vez que eu disse uau eu sou atriz também São Tomé e Príncipe não Brasil do Brasil a fazer de conta que é São Tomé e Príncipe exatamente ao contrário ao contrário sim e depois do Equador a ação do livro do Miguel Souto Tavares é que se passa em São Tomé depois do Equador continuei a fazer participações depois em 2010 fiz o filme Aldemaria da Pocas Pascoal que teve em vários festivais também esteve cá nas salas ganhei dois prémios como melhor atriz a nível internacional então pensei uau então valeu a pena valeu a pena o esforço e o investimento na representação valeu valeu a pena sim e agora e agora agora montei a minha produtora entretanto já realizei uma corta-metragem premiada não mas passou em festivais ah não foi premiada não mas devia ter sido quer dizer era muito má reconheces isso era péssima só porque eu fiz não quer dizer que seja boa atenção eu como não quero que me enganem também não quero andar aqui a enganar ninguém eu nunca vi ninguém tão sincero assim é verdade germano passou aqui atenção tem qualidade para ser transmitida mas não é uma obra de arte não é? uau o mundo mudou e agora é tudo muito mais especial mais bonito mais colorido não é pronto há mais uma coisa mas não é não é a chave mestre não é? mas é com os nossos erros que nós aprendemos muitas vezes não é? Jorge António fala-me da participação do Nicolau que é de facto tiveste digamos a infeliz honra de o dirigir pela última vez ele que subitamente nos deixou o ano passado assim a notícia do desaparecimento do Nicolau apanhou-nos de surpresa não é? e foi muito triste a verdade é que a história dele neste filme também é muito engraçada eu passo-te a contar muito rapidamente o último ator a ser escolhido para o filme foi o papel do patrão branco ou seja do Nicolau porque o Nicolau colaborava com a Ana Costa e então nós falávamos muitas vezes encontrávamos-nos todos a cinema almoçávamos juntos ele contava histórias ele nunca ele nunca mencionou isso a Ana Costa sim pedia-me para eu olhar para ele porque ela achava que ele fazia um bom patrão obviamente eu sabia que sim é o papel único no filme está muito bem é o tipo de ator que faz bem este tipo de papel e eu disse a Ana Costa que queria outra pessoa andava nisto andava nisto a uma semana ou 15 dias antes de fecharmos todo o planeamento de produção ela estresse porque não havia o ator quem é que eu queria quem é que eu não queria e há um dia que o Nicolau vai entrar no refeitório do estúdio eu cruzo-me com ele e digo-lhe Nicolau queres entrar no meu filme faz o papel e ele diz-me assim Jorge levas-me para Santo Meio e eu faço o filme à borla eu disse então anda comigo entrámos no gabinete aliás ele já tinha já tinha estado em Santo Meio Príncipe a rodar o ele fez o filme com a Ana Costa exatamente e eu entrámos no gabinete da Ana Costa e eu disse olha Ana o Nicolau diz que faz o filme à borla se for com nós fazer o papel é uma pequena participação ele entra logo no início do filme infelizmente nós tivemos que dobrar uma fala dele e ele viu na montagem ele viu montada a sequência em que ele entra e confessou que tinha gostado da sequência e da forma como ele estava e como estava montado ele não viu o filme todo só viu esta parte mas infelizmente ele gostou da parte dele e foi uma história engraçada por causa disso então ele foi connosco a Santo Meio esteve lá alguns dias na praia na piscina só filmou dois dias o resto passou a fazer turismo a fazer turismo a curtir mas sempre a apoiar sempre passeámos imenso conversámos imenso tive pena de não ter aprofundado ou não ter mais tempo o Nicolau possivelmente entraria no próximo filme também que memórias é que guardas dele? um tipo super com muita experiência super profissional é aquele ator de cinema que sabe os tempos todos mesmo que não sabe o texto não sabe o texto ele sabe como dizer ou inventar isso foi uma experiência muito interessante perceber isso também no Zé Eduardo o Zé Eduardo também entra no filme a mesma coisa acho que quase que vale a pena ver o filme só para olhar para aqueles dois já agora é de toda a justiça falaste tu no Zé Eduardo na Cimarapé que é presente connosco do Nicolau Brainer mas fala-me do restante elenco olha o restante elenco eu acho que filmes deste género como que têm muitas dificuldades de produção tu tens de ter uma equipa fantástica eu me elenco disponível e fantástico foi este o caso ou seja para além da Ciumara que está fantástica a Câmara gosta mesmo dela Germano tens de querer para além do Nico o Zé Eduardo o João Cabral que é digamos um sobrevivente do Mirador da Lua ele esteve comigo em Angola na altura era o Joni o Joni o Joni há 25 anos foi o protagonista do Mirador da Lua e então eu tinha este papel em que ele faz é o diretor da prisão colonial faz muito mal e ele faz muito bem eu próprio fiquei admirado o quão mau ele pode ser temos o Ângelo Torres na prisão na época colonial é um ator de São do Pai e Príncipe é e o nosso cão principal ou o nosso personagem principal não posso revelar que ele é o cão principal o Ângelo Torres o Daniel Martinho o grande papel do Daniel o Miguel Sermão que tinha sabes que o Miguel Sermão começou como ator no Mirador da Lua há 25 anos também portanto estás a comemorar um diante de amigos o Matamba Joaquim também entrou no filme da Maria Chebada do Stefan Zweig que está agora também a começar uma carreira na televisão a fazer o amor maior exatamente o Giovanni Lourenço que também é um ator fantástico porque há pessoas que precisam de se calhar mais oportunidades de aparecer mais vezes que são super generosos e muito bons o Júlio o Júlio o Júlio Mosquita o Júlio Mosquita que também entra um pequeno papel enfim eu acho que todos eles foram muito muito generosos mas olha já falamos de Angola enfim das dificuldades presentes eventualmente futuras mas falamos também de São Tomé e Príncipe olha São Tomé o filme vai ter uma sessão romântica em São Tomé infelizmente não há salas em São Tomé e uma das pessoas que facilitou todo este processo foi o Nicolau Brana que é amigo do presidente que é amigo do primeiro-ministro de São Tomé e era um amigo de São Tomé e então ele fez uma promessa que era voltar lá e projetar o filme numa parede ao ar livre para a população ou seja é um filme sem bilhetes é uma sessão sem bilhetes que vai ser oferecida à população de São Tomé eu sei que a Cinemate está a negociar a melhor data com as entidades oficiais para se fazer esta projeção por isso vai ser mesmo uma sessão romântica e eu espero poder estar presente porque fiquei a amar São Tomé e de repente São Tomé é uma hora e meia de Luanda de avião eu vivo ali ao lado e não tinha percebido o quão fantástica a ilha de São Tomé vai ser mesmo um cine paradiso agora em São Tomé e Príncipe Silmara como é que tu neste momento vês já falámos um bocadinho nisso as relações entre dois irmãos por vezes há problemas quase que inevitáveis mas volta e meia estão a ser ultrapassados da melhor maneira boa pergunta Germana eu acho que isto são coisas que nós daqui a cem anos se ainda estivéssemos vivos era bom sinal não é se daqui a cem anos ainda estivéssemos vivos eu acho que já seríamos capazes de ver qualquer coisa mas acho que isto é um caminho muito moroso vai levar tempo há coisas que já estão muito melhores mas há coisas que levam tempo porque nós nunca nos podemos esquecer que o ser humano é muito complexo e nós temos muitos sentimentos temos muitos egos temos uma série de coisas que fazem com que as coisas não avancem tanto e não é só eu acho que há coisas que ainda não se resolvem porque fala-se muito da saída dos portugueses mas nunca se fala daquê que os portugueses andaram por lá fazer o meu bisavô um deles era esclavagista a alcunha dele era o diabo branco estamos a falar no século XIX ou já em século no pleno século XX século XX já quando ele faleceu supostamente a escravatura já não existia mas eles ainda eram tratados como escravos tanto mais que dizem que nos lançaram uma maldição porque na família na minha família materna do lado materno as pessoas dificilmente acham uma pessoa branca bonita ou seja então nós fazemos sempre imensas piadas a dizer que se o meu bisavô fosse vivo hoje em dia ia haver tanto preto que ele não ia ser dava-lhe um colapso cardíaco no mínimo não é? no mínimo mas assim eu tenho fé que as coisas vão se encaixar agora o que é preciso é não meter pressão é não exigir que as pessoas estejam bem quando não estão só porque parece bem porque aí vão criar problemas ainda maiores porque às vezes aquilo que nós não falamos e que não dizemos afeta-nos muito mais do que aquilo que falámos já agora como é que tu estás a ver e uma vez que vives nos dois lados desta moeda portanto em Angola e em Portugal esta invasão entre aspas da cultura angolana através da literatura e nomeadamente através da música tivemos o Anselmo o C4 Pedro o Matias Damasio todos eles grandes cantores com grande sucesso e não só para a comunidade de angolanos que vivem ou africana é para toda a gente eu acho fantástico eu acho que a cultura lá está eu como tenho muitas 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 nacionalidades também as tenho e muitas culturas eu acho fantástico eu acho que a cultura seja europeia ou africana ou asiática é sempre cultura e acho que é muito bom quando temos a possibilidade de beber de todos os lados e acho que isso é uma maneira muito saudável e que nos aproxima muito mais depressa do que as outras coisas já agora houve-se música portuguesa na rádio angolana? houve-se o que é que se ouve lá? houve-se cantores mais inclusive é fado costuma-se ouvir fado parece-me que pode-se ouvir tudo e também o fado não, porque há muito aquela coisa que o fado é mais saludosista e é não é é mesmo essa a origem do fado e em Angola as pessoas gostam de coisas mais mais quentes mais agitadas com outro tipo de mensagem então é muito giro passar de uma quizomba ou de um coduro para um fado ou seja eu acho que a cultura é uma coisa fantástica e se há coisa que nos vai aproximar enquanto enquanto povos é a cultura já tentaste gravar algum disco? eu tenho uma voz péssima tu és a única mulher eu nem no banho eu nem no banho sirvo para cantar eu sento a cantar para o meu filho de 5 meses ele não adormece antes pelo contrário fica rabugento eu acho que ele vai aprender a falar só para ter o prazer dizer não mamã por favor já chega chega ou então dizer como isso senão a mãe começa a cantar olha essa também é boa portanto esta também tem direitos de autor e em relação à moda como é que estamos? a moda eu comecei na moda mas estou cada vez mais distante da moda porque entretanto foste a realização ah estava a dizer que fiz a minha brilhante curta eu gosto muito dela a primeira a primeira de várias? não foi a primeira mas entretanto a primeira única até agora até agora entretanto comecei a escrever e a produzir neste momento estou a produzir duas séries para televisão só que tivemos que parar começamos a gravar entretanto tivemos que parar porque o dinheiro vem de Angola e vinha vinha exatamente obrigada o dinheiro vinha de Angola e já não vem e então tivemos que tivemos que parar e eu tenho esperança que ainda este ano possamos retomar começamos a gravar em Almeirinho e eles foram impecáveis connosco porque tivemos que parar tudo e guardaram-nos as coisas todas porque depois a nível de logística isso é uma complicação muito grande e pronto então agora ando nisto a ver se consigo arranjar dinheiro para retomar os meus projetos portanto é um bocadinho como a Ilha dos Cães também teve graças entre aspas à crise económica de se refazer o projeto e pelos vistos não mas para mim não foi benéfico Jorge António pois quer dizer não do meu lado não foi benéfico apesar de tudo fazer o filme foi um bocadinho mais menos complicado apesar de tudo Jorge António uma última pergunta para ti o que é que pode uma pessoa levar a ver este filme qual é a mensagem que tu queres deixar para que as pessoas vejam este filme A Ilha dos Cães são duas questões Germano uma é o que eu gostava que as pessoas falam como fazer que as pessoas vão ver o filme é outra questão é como eu te disse há bocadinho eu gostava que as pessoas fossem ver este filme porque é um filme lusófono não só português realizado por um português com uma história angolana com atores de Angola de Portugal portanto convém que seja visto também em Moçambique sim exatamente e em Cabo Verde gostava que as pessoas fossem ver o filme e na Missão porque é um filme como enfim do universo da lusófonia ao que é português gostava que houvesse essa educação do público em ir ao cinema ou cada vez que estreiam um filme português pudessem ter interesse em ir ao estarem na sala gostava que não tivessem qualquer preconceito de ordem nenhuma ou seja se libertassem para acompanhar a história não é? eu fiz portanto que não entrassem com progridos na sala nem com nem com ideias para conseguir sobre um filme mais maldista que se libertassem que se deixassem ir e no fim fizessem a sua reflexão a tirassem as suas conclusões se acham que o filme é interessante ou não ou se não é por causa disto ou por causa daquilo mas que fossem para casa a pensar ou que falassem com as pessoas e passassem palavra para se calhar vale a pena ir ver este filme ou não etc é isso que eu gostava porque realmente está a ser muito interessante ao mesmo tempo esta luta na promoção do filme na divulgação do filme mas é isso que vai acontecer e seguramente a partir da estreia vamos ter gente a ver este filme quanto mais não seja por curiosidade para ver como é que é a Ilha dos Cães que foi o tema que nos juntou hoje a Assiúmara Moraes uma das protagonistas ao Jorge António o realizador deste filme luso-angolano também rodado parcialmente em São Tomé e Príncipe muito obrigado e até à próxima Obrigado Eu sou péssima a dar entrevistas Não, não mas não gira foi bem gira foi uma surpresa não achaste uma surpresa